Aqui eu já perdi alguns dias de festa Infelizmente eu não posso compor bem esse episódio com todas as imagens de todas as festas dos bairros Mas o mais importante é vocês terem uma noção como funciona uma das maiores festas de bairro Uma das maiores não, a maior festa de bairro de Barcelona Que ainda é de graça Aqui em Barcelona é muito comum, além de terem milhares de feriados Terem muitos eventos na rua e as festas de bairro Essas festas, elas ficam espalhadas por várias ruas, com vários palcos e climas diferentes pra você escolher E são muito tradicionais por toda a Espanha Toda a Espanha E elas lotam a cidade Acontecem durante todo o mês de agosto E no final sempre tem uma premiação do bairro mais bonito por ele estar enfeitado É sério, eles enfeitam todas as ruas Eles levam a sério, eles levam muito a sério Muito a sério Porque tem premiação, sabe? É tipo, carnaval Graça! Dez E saibam que se vierem nesse período, podem curtir essas festas também Hasta luego Aqui já começa a Grácia, né? E vamos embora, vamos conhecer Uma rua lotada, tanto pra frente quanto pra trás A gente tá chegando aqui pra mostrar pra vocês É tipo um cavalo, um unicórnio voador Muito louco Muito louco Acompanha aqui comigo, gente Tem vários tipos de cenários diferentes Vou mostrar aqui pra vocês Gente, tá muito lotado aqui Quase não dá pra passar Vê se dá pra ver Música Espero que tenham gostado E se gostou, não esqueçam de curtir, compartilhar Seguir no YouTube, na página Música Música Tchau, tchau